Hello, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos comentar de algumas coisas nos Dark Souls e nos jogos da From Software que o seu criador, o Miyazaki, se arrependeu ou não gosta tanto de ter feito. Assim como todo projeto, existem coisas que com o tempo a gente vê que aquilo não foi a melhor ideia. E tem coisas que, obviamente, o próprio criador de Dark Souls se arrepende e que se talvez tivesse voltado no tempo, faria algumas coisas diferentes relacionadas aos seus jogos. Vamos comentar sobre isso, então. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, ajuda bastante. É muito rápido, dá aquele likezão brabo, segue nossos grupos de promoções, o primeiro link na descrição e vem comigo. Olha que curioso, eu acho que um dos mapas mais icônicos do jogo é Anor Londo. E o Miyazaki, ele não gosta 100% desse mapa. Não, tipo, ele não odeia o visual lindo desse mapa e em uma outra entrevista ele fala que esse visual era algo que eles não conseguiam colocar no Demon's Souls, mas que já caberia melhor no Dark Souls. E fala que ficou muito feliz com o orgulhoso com o design do level de Anor Londo, que é algo que ele queria fazer muito bonito, algo muito grandioso, até porque era meio que uma mudança de tempo do jogo, né? Você tava numa área, você era levada pra um local. Ele queria dar esse sentimento de mudança, esse sentimento de você tava num local épico, tá? Então ele fala que eles conseguiram meio que alcançar essa grandeza de Anor Londo na sua questão, na sua proposta, né? De ser algo grandioso, algo bonito, algo fantabuloso. Só que olha que curioso, ele não gosta muito do ritmo do mapa de Anor Londo. Ele fala o seguinte, que quando você entra a primeira vez no Anor Londo, né? Ele gosta muito dessa sensação. Mas o impacto ali, a animação que você sente quando você entra nesse mapa a primeira vez, ele sente que ele não dura muito, né? Durante o tempo todo que você tá jogando. E ele fala que meio que se arrepende disso, mas no sentido de design, no sentido de level design. Então dá a entender que ele não conseguiu manter aquela felicidade de progressão toda como ele gostaria, e ele sente que isso um pouquinho decai. Como ele é um pouco vago, a gente não sabe exatamente qual área ele sente isso, ou qual momento ele sente isso. Se é pelo motivo dos arqueiros, que é bem complicado de passar, ou se é pelo motivo da igreja, que você precisa passar por negócios estreitos, onde tem inimigos. Não sei. Se é depois, ali mais pra frente, de Anor Londo, não sei muito bem. Mas ele fala que realmente ele não... Ele se arrepende, né? Um pouquinho do level design, da progressão de Anor Londo, como ele colocou no jogo. O que é curioso, né? Sim, Anor Londo tem seus momentos muito difíceis, e até injustos, de certa forma. Mas é um mapa bem ali, que acho que os fãs admiram bastante, né? Bem curioso isso aqui. Bem, talvez isso aqui não seja tanta surpresa, porque os próprios fãs não curtem tanto, que é a área de lava ali, que é Lost Isolate. E essa é uma das áreas que ele se arrepende, e a equipe também meio que se arrepende. Só que, pela área em si, ele não fala muito. Por que que acontece? Nos desenvolvimentos da From Software, não é o Miyazaki que fica responsável por todas as áreas do jogo. São pessoas... Por exemplo, o Anor Londo mesmo, ele fala que foi outra pessoa ali da equipe que desenvolveu essa área, né? Que fez esse projeto acontecer. Embora o Anor Londo era um mapa maior, então teve mais gente da equipe, geralmente eles dividem ali as equipes em vários mapas. Ele não ficou responsável, por exemplo, pela criação de Lost Isolate. E ele fala que é uma área que eles se arrependem, só que ele fala que não vai comentar muito, porque foi uma pessoa diferente, que não é ele que fez essa área, tá? E embora ele esteja ali supervisionando essa área, ele não quer colocar comentários negativos em respeito à pessoa que desenvolveu essa área. Mas ele fala que foi uma experiência de aprendizado. Tipo, é aquilo, né? Aquele erro que você fala, errei, mas serve de aprendizado. Ele meio que se sente assim com Lost Isolate. Por outro lado, né? Um chefe de Lost Isolate também, ele fala que é um dos seus maiores erros e que acho que todo mundo concorda, que é a Battle of Chaos, que é um chefe desta área e que simplesmente não se encaixa muito na proposta de Dark Souls como um chefe. porque é a área que fica caindo e você precisa ficar pulando com o personagem e o jogo meio que vira uns elementos de plataforma em um jogo que é péssimo pra isso. O pulo, né? É muito complicado em Dark Souls. Não é algo muito simples como Elden Ring ou Sekiro, por exemplo. É algo muito engessado e não funciona muito bem a luta da Battle of Chaos com o chão todo caindo. Na verdade, a Battle of Chaos foi uma criação ali da equipe, alguma junção de ideias da equipe que eles tentaram fazer mas que não deu muito certo e na época, né? Pela inexperiência, eles não conseguiram focar pra trabalhar e melhorar nesse problema e com o tempo pra lançar o jogo eles não conseguiram fazer as alterações que eles precisavam pra fazer na Battle of Chaos. Ele fala, nós realmente tivemos problemas com ela. Eu já falei sobre alguns aspectos que eu não tô muito feliz no jogo, mas devo dizer que o meu maior arrependimento é Battle of Chaos. Os artistas e os designers trabalharam muito e tiveram ideias incríveis com esse voz mas isso mostrou um problema real no nosso método de produção. A gente não tinha como encontrar um objetivo em comum e trabalhar pra alcançá-lo quando as coisas davam errado e definitivamente é algo que eu quero corrigir no futuro. Isso daí ele fala de uma entrevista na época ali do Dark Souls 1 ainda. Então, o Battle of Chaos é o maior arrependimento do Miyazaki e a gente entende. Realmente é um boss muito ruizinho e a equipe não conseguiu ali focar o suficiente pra resolver os problemas horríveis que esse boss tem. Cara, eu já falei aqui o quanto eu hoje em dia eu fico meio incomodado mas eu já fui assim com a histeria coletiva que é uma sequência de Bloodborne. A histeria coletiva que eu falo é no seguinte sentido. Qualquer coisa que alguém uma empresa tipo uma Sony comente de Bloodborne ou sei lá Miyazaki fale ah, Bloodborne é bonito ou a FromSoft poste uma foto de Bloodborne pra relembrar Bloodborne a galera já acha que automaticamente um Bloodborne 2 tá sendo feito. Ele cria uma histeria coletiva. Eu lembro que pra mim o ápice disso onde eu falei cara, isso aqui é doideira foi quando acho que a Sony postou no Twitter não lembro se foi o perfil da Playstation postou que estava jogando o Bloodborne tipo, mostrando um jogo deles é da Playstation e aí maluco todo mundo achava que ia ter Bloodborne 2 né, eu caí nisso na época mas depois eu falei cara, é muito exagero por causa de às vezes um comentário sobre o jogo que não tem nada a ver tá e o Miyazaki se arrepende muito mais ou menos disso também nós temos um jogo feito pela FromSoft que eu sou doido pra jogar eu nunca joguei ainda que é o Deracine que é um jogo feito pra VR e no jogo existe uma boneca muito semelhante a boneca de Bloodborne ela faz os mesmos gestos do Bloodborne e isso daí né, gerou muitos fãs a entenderem que sim né, vocês sabem a FromSoft já estava desenvolvendo o Bloodborne 2 e colocou isso aí pra poder instigar os fãs dentro do jogo e ele fala que se arrepende disso porque foi uma ideia dele e da equipe de colocar um easter egg uma brincadeira relacionada a Bloodborne dentro do jogo e não fazer os fãs pensarem que uma sequência estava em desenvolvimento e por isso né, ele fala que nós temos que refletir nisso né, dá pra entender que sim a gente não colocaria de novo se eu voltasse eu tiraria isso porque não era essa a ideia e a galera fez outro alvoroço uma tempestade de copo d'água por algo que não tinha nada a ver com o Bloodborne 2 então esse easter egg que era pra ser uma brincadeira né, o Miyazaki se arrepende disso porque a galera especulou absurdo sobre isso eu lembro disso na época e só pra finalizar né, temos aqui uma menção honrosa porque não é bem um arrependimento mas é algo que se desse pra fazer melhor a gente faria que é em relação aos cálices de Bloodborne eu particularmente amo os cálices de Bloodborne ele é um conteúdo extra pro jogo incrível basicamente se você não jogou Bloodborne as cálices são dungeons meio que geradas aleatoriamente tá, onde você encontra chefes inimigos tem as dungeons fixas né e tem as mais aleatórias e você pode compartilhar o código dessa dungeon com outras pessoas é uma adição incrível pro Bloodborne e eu gostaria de ver algo parecido com Eldering embora as cálices pareçam muito as dungeons de Eldering eu gostaria de ver algo tipo aleatório onde você pudesse compartilhar e tal seria muito legal é algo que até hoje não voltou em nenhum outro jogo só que os cálices eles tem um probleminha que eles ficam muito idênticos embora eles sintam-se meio aleatórios né o mapa é todo igual a maioria dos inimigos que você vai encontrar depois de um tempo são todos iguais né e a forma de você passar pelas dungeons é totalmente igual então não muda tanto assim depois de um tempo então não é algo que você vai ficar infinito ali e o Miyazaki fala sobre isso justamente ele fala que no Bloodborne ele fez tudo o que ele queria é o jogo favorito dele ele sente ali realizado que ele conseguiu tudo que ele pensou ele conseguiu produzir dentro de Bloodborne mas ele fala que a única coisa que ele melhoraria que ele não conseguiu que ele faria melhor é na questão das cálices dos cálices e das gemas de sangue tá ele fala que gostaria de detalhar mais elas e trabalhar um pouco mais em cima dos cálices adicionando mais coisas né e aí ia ficar muito melhor os cálices então isso é algo que o Miyazaki gostaria de ter feito né no Bloodborne não é o que ele odeia tipo ele não odeia os cálices aliás é o que ele alcançou o que ele queria mas ele melhoraria ainda se ele tivesse tempo pra ter feito isso na época do desenvolvimento enfim meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueça de contribuir com aquele seu like se inscrever no canal grande beijo grande abraço um beijo no popô e tchau 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 tchau